Muito bem, são 11 horas, 8 minutos e 36 segundos, vou colocar os segundos que a Marcia Lasmá pediu, então você que está acompanhando a gente, obrigado pela audiência a partir de agora, ao vivo para a TFE Parintins, para você que está aqui em Irodupa, no Careiro da Vázia, no Careiro Castanho, em Manakiri e Manacapuru, muito obrigado pela sua audiência, seu programa agora também chega nos quatro cantos da capital amazonense, levando para você muito mais informação e comunidade, todos os dias de segunda a sexta, a partir das 10h50 ao meio-dia e 25, eu, Marcia Lasmá, diretor Ivan Nascimento, Cristiano Loureiro, Gesiel, o nosso querido Ricardinho, a Guide e a Solineusa, todos ligados para levar até você a melhor informação, e claro, também lhe atender com muita simpatia, você sabe disso, no momento em que você liga para cá, utiliza os nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952, tem sempre alguém muito bem educado ali do outro lado da linha para lhe atender e dizer assim, programa agora, pois não, em que posso ajudar, é sempre legal ter essas pessoas do outro lado para lhe atender, afinal de contas, é uma das funções desse programa que está conectado na sua comunidade, Eu quero falar agora sobre um assunto muito importante para a gente iniciar essa semana Quem visita o centro da capital amazonense tem observado mudanças, mudanças drásticas, principalmente na arquitetura do centro de Manaus, arquitetura essa que antes não era tão facilmente observada, nas calçadas é mais fácil transitar, e tudo isso por conta de um grande reordenamento que vem acontecendo no centro da capital, Não é só um reordenamento urbanístico, mas também trata-se de uma requalificação de trabalhadores ambulantes que por muito tempo estiveram ali vendendo seus produtos sob sol e chuva intensos, à mercê de uma série de outros problemas, inclusive de segurança, hoje estão em shoppings populares, em galerias populares, Pois bem, para a gente começar o programa de hoje nós vamos mostrar que a quarta etapa desse programa de requalificação do centro de Manaus aconteceu neste fim de semana, e desta vez pelo menos quase mais de 200, mais de 200 vendedores informais passaram a ser microempreendedores, e isso você não imagina, tem um impacto muito positivo na vida desses trabalhadores. É reportagem na tela, programa agora ao vivo para você, solta aí diretor. O domingo começou com mudanças na vida dos camelôs do centro de Manaus. A barraca de Maria dos Anjos foi uma das primeiras a ser retirada. Mais de 10 anos trabalhando na informalidade, ela se emocionou. A gente vai ser muito feliz nesse ponto, nessa galeria. Em nome de Jesus, nós vamos ser muito felizes. Porque vai mudar a nossa vida. Nós não vamos mais pegar chuva, nem sol. Essa é a terceira etapa de realocação. Os camelôs que estão sendo retirados têm a opção de trabalhar nas duas galerias já inauguradas ou nos camelódromos provisórios. Eles podem ainda fazer cursos de aperfeiçoamento para se tornarem microempreendedores. E o curso foi justamente a escolha deste ambulante. Horácio trabalhou como barbeiro em uma banca na rua Marquês de Santa Cruz durante 15 anos. Eu tenho para ir para casa, aguardar esse momento que vai se aprontar aí os boxes, né? E aproveitar, enquanto isso, aproveitar para fazer os cursos que vai ter. Os camelôs foram retirados de seis ruas do centro histórico. Nós estamos fazendo o processo de relocação de 237 camelôs, que agora passam a se transformar através dos cursos de qualificação e de formalização em microempreendedores. O presidente do Sindicato dos Camelôs afirma que a categoria está satisfeita com a mudança. Acredito que 99% da categoria está entendendo o projeto, está vendo com bons olhos. O que a gente precisa mesmo é de um apoio maior da sociedade, em que vá às galerias definitivas que já foram inauguradas, Espírito Santo e a Galeria dos Remédios, e também nos camelódromos provisórios da Epaminondas. Ainda não há previsão para a próxima realocação, mas até o fim do ano, 2.082 ambulantes vão ser retirados do centro de Manaus. Eu tenho que dizer que este é um projeto que nos últimos anos tem se destacado, na minha opinião, no que diz respeito a uma requalificação urbanística e social do centro de Manaus. Passaram muitas administrações e nenhuma teve a coragem de retirar esses trabalhadores das ruas e dar a eles um novo horizonte. E é o que está acontecendo. Eu quero aqui lembrar, rapidamente, logo do início desse projeto, quando havia um grupo de camelôs que não concordava de jeito nenhum com a retirada das ruas. E aí eles choravam, ao contrário do que faz agora esta personagem aqui. Me dá... Separa pra mim, Cristiano Loureiro, o que disse a trabalhadora ali no momento em que vê a barraca dela sendo retirada ali da rua. Daqui a pouco eu vou chamá-la. Eles choravam ao contrário. O choro era de intolerância, o choro era de desespero, porque eles não acreditavam no sucesso, não acreditavam que iam vender, não acreditavam que a galeria popular iria dar certo. Pois bem, isso mudou. E mudou num curto espaço de tempo. Gostaria de lembrar isso. Mudou em um curto espaço de tempo. E o que fez isso mudar, o que faz hoje uma trabalhadora ambulante, uma camelô, mudar de ideia e se emocionar ao ter a expectativa de estar alocado em um lugar seguro, é exatamente o testemunho de quem já foi realocado. É o testemunho de gente que agora trabalha regularmente, pode ser facilmente chamado de empresário, porque é, tem a sua pessoa jurídica, pode receber com cartão. E isso mudou a vida de muita gente. É um ponto positivo. Coloca aí o que ela disse, diretor. A gente vai ser muito feliz nesse ponto, nessa galeria. Em nome de Jesus, nós vamos ser muito felizes. Porque vai mudar a nossa vida. Eu acreditei nisso desde o início do projeto. Desde o início do projeto. Quando essa parte da requalificação do centro era alvo de desacertos políticos. Quando se tentava de uma forma ou de outra desqualificar um projeto que vinha há muito tempo para mudar um pouco a fisionomia, a saúde do nosso centro histórico. Hoje, quando você passar ali pelo centro, que você olhar para esse lado direito, você vai ver uma fachada, coisa que não dava para ver antes. Hoje, quando você passar ali, você vai ver uma cidade mais limpa. E essas pessoas não ficaram desempregadas, não ficaram desassistidas de alguma forma. Elas vão ser realocadas, estão com uma expectativa de melhora. É um processo gradativo, mas que muda o centro de Manaus. que melhora o aspecto da nossa cidade. Uma cidade linda, que tem um centro histórico maravilhoso, que a gente não conseguia ver. Há muito tempo, você passava pelas ruas do centro de Manaus, você olhava para um lado e para o outro, você não conseguia ver fachada. Você não conseguia ver a cidade, você não conseguia nem trafegar, nem andar nas calçadas de Manaus. E isso é um ponto muito positivo que marca essa administração. E eu estou falando isso, Márcio Alasmar, que é importante a gente colocar aqui personagens como esse barbeiro. O que é ser barbeiro 15 anos no meio da rua? O que é trabalhar 15 anos nessas condições? Meu amigo, quando você trabalha na rua, é o seguinte, choveu, acabou-se. Você tem conta para pagar, mas choveu, não tem movimento. É desse jeito que acontece. Imagina o nosso período aqui de seis meses de inverno. Imagina nesse período de seis meses. É complicada a situação. Portanto, olha, vou dizer uma coisa. Teve coragem o prefeito de Manaus, mediante a tanta força negativa, de trabalhar a requalificação do centro. Fico muito feliz em ver que esse projeto está dando certo. E precisa de mais recursos para continuar a realocar trabalhadores nos locais dignos em que eles estão sendo realocados. Não se faz isso sem recurso. Precisa de recurso para requalificar ainda mais o centro de Manaus. Gosto de ver a minha cidade mudando de cara, mudando de áreas, para receber o turista, para receber também o brasileiro que vem fazer turismo aqui em Manaus. Isso é muito bom, é muito positivo. Diretor, eu quero o meu relógio, diretor. Eu não consigo olhar, não consigo olhar para o meu braço e não ver meu relógio aqui pela madrugada. Vamos fazer o seguinte? Está na hora de chamar a Márcia Lasmar. Marcinha, é contigo. Dica especial para você de casa. Amara, olha só. Varicel Comprimentos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorroidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas, não, viu? Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Vejam aí como é que Varicel funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça Varicel, não troque de produto, troque de farmácia. Você encontra Varicel em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Volto com você, Amaral. Obrigado, Márcio Elasmar. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Fim de semana chuvoso aqui na capital. Falava isso agora há pouco, quando dizia sobre os trabalhos dos camelôs. Pois bem, toda vez que chove em Manaus, isso sim, ainda é um grande problema, porque a nossa cidade padece de questões infraestruturais. É rua que alaga, é bueira entupido, é desabamento e tudo isso preocupa bastante as autoridades no momento em que se intensifica o período chuvoso. Vamos acompanhar uma reportagem que ilustra isso para a gente na tela do Agora. Solta aí, diretor. No Olheiro do Vale, uma ponte na rua Santa Inês desabou. Parte desta casa foi atingida. Outras moradias também ficaram com a estrutura comprometida. Se chover, com certeza vai piorar mais ainda. O tempo, vocês estão vendo como que está. Se chover, só vai piorar. No Tarumã, outros desabamentos. A ponte provisória construída na semana passada para pedestres e o muro deste mercadinho foram atingidos. Com medo de novo desabamento, o Elton removeu o telhado e os pilares da área externa do comércio. Agora, aconteceu foi de cair a lateral do meu comércio aqui. Situação de desabar. O resto que está faltando já, só faltam as poucas coisas já para desabar. Os moradores do local temem que na próxima chuva, outras casas também desabem. A gente também corre esse risco aqui, né? Todo ano a gente sofre. E se essa ponte não cedesse como essa chuva, a água poderia ter invadido nossas casas hoje com essa chuva aqui dentro. Pontos de alagamento foram registrados na Avenida Constantino Nery. A forte chuva fez com que vários igarapés da capital transbordassem. Na Redenção, casas ficaram alagadas. De acordo com a Defesa Civil do município, choveu mais de 80 milímetros da madrugada de sábado até o domingo. Agora isso aqui eu quero comentar. Me dá aquela fotografia que mostra a Constantino Nery alagada, diretor. Quero essa imagem que eu preciso comentar em relação a começar da Constantino Nery para depois falar do Lire do Vale e do Tarumã por último. Mas eu quero começar com a Constantino Nery. Coloca pra mim a imagem aí, Cristiano Loureiro, que eu quero exatamente mostrar para o telespectador onde é este ponto de alagamento. Tem muito motorista que já sabe qual é este ponto de alagamento. Você consegue identificar, Marcelo Asmar, que ponto é esse de alagamento ali na Avenida Constantino Nery? Verifica aí. Aí você me diz. Não, Amaral. Você não consegue ver ali ao fundo a Arena Amadeu Teixeira? Ali, Amaral. Já viu, né? Isso aí é em frente à Arena da Amazônia, Marcelo. Você tem uma ideia da situação. Aí é no entorno da Arena da Amazônia. E o que que acontece? Meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Faltando 15 dias para o início da Copa do Mundo, a Prefeitura de Manaus decidiu mandar uma equipe para desentupir os bueiros da Avenida Constantino Nery, que antes da Copa, com a arena construída e inaugurada, já registrava no ano passado pontos de alagamento. Esse aqui é um ponto clássico de alagamento na Avenida Constantino Nery. Por que que a Constantino Nery alaga? Porque não tem manutenção no bueiro. Um outro motivo é o seguinte. A falta de manutenção do bueiro, a falta de manutenção periódica é um motivo sim. Mas os bueiros que fazem o escoamento da água da chuva foram subdimensionados, foram construídos sem a capacidade de dar conta de toda a água que escorre na Constantino Nery. Observe que isso aqui é obra do entorno da arena. É obra feita antes da Copa do Mundo, que deveria estar funcionando e não funciona. Bueiros mal construídos, rede de escoamento da água da chuva subdimensionada não serve. Daqui a pouco a prefeitura para resolver esse problema. Vai ter que mandar rasgar a Constantino Nery todinha e colocar um monte de manilha ali enterrada para fazer uma rede que preste dinheiro público que foi enterrado e enterrado da maneira indevida porque não serve para nada. Só que o paliativo no período de inverno, que tem que ser vencido até que chegue o verão para fazer uma obra estrutural que sirva a população, não está sendo feito. Porque a manutenção do bueiro tem que desentupir. Se não faz isso periodicamente e já tem seus oito meses que isso não é feito, o que acontece está aqui. A própria imagem mostra para a gente o que acontece. Constantino Nery, uma das principais avenidas da nossa capital, que já vem sofrendo intervenções drásticas no tráfego de veículos, completamente alagada. Vamos para o Lírio do Vale. Me dá imagens do Lírio do Vale, a preocupação dos moradores que estão ali em uma área de risco. E aí você me pergunta, mas por que área de risco? Porque eles estão morando à beira de um igarapé. Foi feita a mesma questão, a falta de manutenção. Deixa eu explicar por quê. Aqui foi feito um hip-rap, passa um igarapé aqui nessa área. É por isso que a água acabou levando parte do bueiro, só que não tem manutenção. O cidadão constrói. Sabe o que acontece? Vamos para uma administração 10 anos atrás, que foi quando foi construído esse hip-rap aqui. Quando esse processo de construção de hip-rap se espalhou por toda a cidade para dar mais segurança para essas famílias. 10 anos atrás se construiu. Se tem um mapa com todos esses projetos dentro da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Eu espero que tenha. Eu estou falando aqui porque isso aqui é a regra, é via de regra. Tem um mapeamento com todas essas áreas de hip-rap, que precisam anualmente, anualmente, de um trabalho de manutenção. Precisa ter um trabalho de manutenção fazendo o desassoreamento do leito do igarapé, para evitar que no momento de chuva intensa, esse igarapé transborde e leve tudo o que tem pela frente. 10 anos se passam, não dá manutenção e o resultado é que a gente fala de famílias que estão em situação de desabrigo. Tem famílias aqui, no momento em que a personagem dava entrevista, segura essa imagem, essa criança estava aqui nessa ponta, no momento em que a mulher dava entrevista aqui para a nossa repórter, a criança estava na beira aqui de uma calçada que não tem sustentação nenhuma. Um risco iminente, um risco enorme que essas pessoas estão correndo. Olha, esse muro está todo comprometido, daqui a pouco ele vem abaixo, puxa o telhado junto e aí a gente vai permitir que isso aconteça? Fico me perguntando onde está a Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social que não agem rapidamente. A gente só age de maneira corretiva. Vamos esperar a casa cair, a família ficar no meio da rua com tudo que tem ali, com tudo que sobrou para poder tomar uma providência. Isso é inaceitável. Deixa as imagens seguirem. Vamos para o Tarumã, zona oeste da capital. Marcelo Asmar, no Tarumã, eu queria fazer uma correção rápida. Aqui ainda é Lírio do Vale, vai já chegar a imagem lá do Tarumã. Olha só a situação no Lírio do Vale, olha. Daqui a pouco isso vem abaixo, aqui já é Tarumã, zona oeste de Manaus. A gente fala que ponte caiu, não foi a ponte que caiu, foi a passarela instalada pela Prefeitura que acabou desmoronando. Vindo abaixo porque a cabeceira aqui não aguentou a força da água. A ponte continua intacta, pelo menos até agora. Agora, a ponte instalada pelo Exército continua intacta. Mas o que acontece aqui? Essa área do Tarumã é uma área delicadíssima. Nós temos ali o que já foi os remanescentes de um centro comercial intenso, de pessoas que vendiam seus produtos ali na época que o Tarumã, a cachoeira ali do Tarumã não era poluída. Pois bem, ficou muita gente ainda ali morando naquela área que nas proximidades tem escola, tem posto de saúde, tem tudo isso. É uma área de trânsito intenso de veículos e por conta disso esse comércio vai sobrevivendo. O problema é que não dá para manter essas pessoas morando na beira de um igarapé. Vai soltando as imagens aí, Cristiano Loureiro. E eu vou explicar por quê, Marcia Lasmar. Vou explicar por quê. A gente já teve, aí eu vou voltar 10 anos em um tempo, mais uma vez, para explicar que no Igarapé do Franco, Igarapé do São Raimundo, nós tivemos problemas seríssimos de casas com famílias inteiras, 10 anos atrás, que foram levadas água abaixo por conta de enchentes. É por isso que a gente não pode permitir que pessoas residam, morem, se estabeleçam residências na margem desses igarapés. É uma situação preocupante a do Tarumã. Existe um projeto de duplicação dessa avenida, que é a Estrada do Tarumã, que é uma rodovia estadual, na verdade, ela deve ser duplicada, mas nós não podemos esperar que o projeto de duplicação seja efetivado para retirar essas pessoas dessa área. Marcia Lasmar. Amaral, você falou aí sobre a questão do trabalho preventivo e a gente vê aqui essa situação que há pelo menos umas duas semanas, a Tatiana Sobreira esteve lá nesse ponto do Tarumã e falou sobre o mercadinho ali da Big. A gente traz aí hoje o dono do mercadinho, o dono de um daqueles comércios, reclamando do desabamento da parede do mercadinho e, claro, indo tudo por água abaixo, literalmente. E aí a gente traz aqui a situação da prevenção, porque há pelo menos duas semanas antes da ponte do Exército ser instalada lá no local, já estava havendo a ameaça de desabamento desse muro, a ameaça de desabamento desse comércio. E como você, muito bem, eu disse, não houve nenhum trabalho preventivo para segurar ali aquela parede, aquele muro, dentro daquele barranco. E deixou como estava, botou a ponte e ninguém mais apareceu para fazer justamente esse trabalho preventivo. O que foi que houve? Hoje, ontem, desabou tudo. Coloca as imagens lá do mercadinho, Cris. Acho que tem uma imagem do mercadinho no fundo. Tá aqui, ó. Olha só a situação. Olha a situação. É que se chegou um comércio que deve ser aí da família, um comércio que há anos sustenta toda a família e que agora o proprietário, o Hélido, que veio inclusive, disse que foi tudo por água abaixo. Então a gente precisa trabalhar num sistema de clima como o nosso, com chuvas torrenciais, com tempestades que saem levando telhado, que saem levando as casas, os telhados das casas das pessoas, desabando tudo. É preciso que se tenha uma preocupação redobrada, uma preocupação extra. E não simplesmente, ah, tá bom, tava faltando ali a ponte, interditou, o exército foi lá, resolveu um problema que não era dele, o exército resolveu um problema que não era dele e deixa pra lá. Não é assim, né, gente? Se desses abamentos tiver sido alguma vida, é o que a gente mais trabalha aqui sempre com a hipótese de vai acontecer alguma coisa e que não aconteça nada com ninguém. Porque depois a pessoa regaça as mangas de novo e volta pro patente. Agora o que a gente não pode é ver o negócio de uma vida inteira, de uma família inteira, trazendo aí essa dificuldade toda e vendo todo o trabalho de uma vida sendo destruído em 10, 20, meia hora de chuva, Amaral? Muito bem, nós vamos mudar de assunto, são 11 horas e 29 minutos. Estou aqui com a edição do Agora Impresso, edição de número 1033, pra dizer uma coisa pra você, meu amigo e minha amiga, que é leitor e leitora do Agora Impresso, que está de volta à promoção Semanas Premiadas. A gente sempre fica muito feliz de anunciar essa promoção, porque durante a promoção anterior, no ano passado, nós entregamos aqui nos estúdios do Agora muitos e muitos prêmios. Vimos a felicidade dos leitores, que são reconhecidos aí pela equipe do Agora Impresso, do Grupo Rama Neves de Comunicação, diante de uma promoção bacana que tem por objetivo exatamente esse, melhorar a nossa relação, esquentar a nossa relação, a relação entre quem faz a notícia e você, que é nosso leitor de todos os dias. Olha o jornaleiro, a pinta do nosso amigão ali, vendendo agora impresso. Tá gordo, que só uma coisa, parece o meu amigo Anderson Tavares, 11 e 30. O que que é, diretor? O que que é? Cadê os prêmios? Me mostra aí. Me mostra os prêmios. E beleza, diretor. Isso aí é só pra começar, é? É só pra começar. Já tem uma motoca, já tem uma geladeira. Rapaz, olha a motocicleta. Eu já vi essa motocicleta aqui. Impressão minha? Eu acho que já botam o mesmo modelo aqui, né, diretor? Aquele mesmo modelo entrega um outro, né? Porque a vermelha chama mais atenção. Aí o ganhador escolhe a cor, né? 11 e 31. Olha aí a TV. TV zona, hein? TV grande, rapaz. É, diretor. Já, já depois do... Me dá aquela imagem bonita aí. Aquela geralzona aí. Aquela geralzona. Isso, isso. É com essa imagem que a gente vai ter intervalo. Já, já a gente explica mais uma promoção. Semanas premiadas. 11 e 31. Fique ligado no programa agora, hein? Antes a gente tá de volta. Até já. Tchau, tchau. 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 Obrigado.